Ele estava aqui nessa lateral, nessas pauleiras aqui, ele vinha atravessando, atravessando, devagarinho, e os olhos olhos olham nele, aí ele parou aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó, ele está bem aqui, mano, o celular não vai pegar, ele está bem para frente, para cá um pouquinho nessa moitinha aí, esse negocinho aí, ele, ó, o bicho é sem vergonha mesmo, hein. Aí, Xando, o bicho está tão sem vergonha, acho que ele está acostumado com a negada vir pescar aqui, ó, está bem aqui, ó, nessa moitinha de mata na ponta da vara aqui, ó, ele está aqui, ó, bem nessa ponta da vara aqui, assim, mais ou menos. Vou arremessar o sapinho, ele está uns 2 metros para frente do sapinho, agora eu vou arremessar, ó. Olha lá, olha que caiu o sapinho ali, ó, ele está uns 2 metros para frente, nem isso. Jacarezinho sem vergonha. E tem mais, viu, não tem só isso aí, não. Porque ele está aqui, já agora é pouco da perda paulira, subiu um e baixou de novo. Está querendo comer alguma trair sem vergonha, ele está encostando perto já, daqui a pouco ele está aqui. Joga na frente dele, na frente do sapinho do jacaré. Pega ele, aí, pegou, pegou, deixa, 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 deixa. Em cima dele, em cima dele, ó, pegou, 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 pegou. Olha lá, ó, a varinha dobrando, pega a varinha aqui, pega a varinha, ó, ó, pegou, pegou, ó, 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 o jacaré, olha lá, ó, ele pegou, ó, 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 ó. Olha, Maria! Filma, filma, filma! Olha lá! Pegou o jacaré! Eu não sei o que ele vai fazer agora! Filma ele lá! Filma ele lá! Não dá pra ver lá o jacaré! Ele tá ali, ó! Traz ele pro limpo! É um bitelo, é um bitelo! Caralho, velho! E agora? E agora você vai perder sua linha! Nada! Não tem problema! Olha ele tomando linha, ó! Filma aqui, carretilha! Tô tomando linha! Tá tomando linha aqui, ó! Olha! Filma aí, lógico! Olha lá! Começou a puxar! Olha o bicho levando a linha! Começou a puxar! Começou a puxar! Esse é grande! E aí, como que essa linha multifilamento aguenta, caralho? Acho que não vale menos oito agora! Não vem! Isso aqui não vem! Dá uma cordinha pra ele e ele vai embora! Vamos ver! Ele sai daí! Vai ter uma fraíra! Vai lá, vai lá! Se consegue filmar aí! Uma coisa eu filmo aqui, pode deixar! Vai lá! Vai aí! Aí, ó! Jacarzinho engatado aqui, ó! Vai lá, bate lá! Vamos divertir com ele aqui! Ah! Puxa não! Para aí, para aí! Para aí! Aqui, ó! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Filma ele, velho! Filma ele, velho! Filma ele, ó! Filma ele, ó! Filma ele, ó! Olha ele aí, ó! Olha ele aí, ó! Olha o Jacarzinho aí! Ah! Estou morrendo de novo! Olha! 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 Agora ele puxou! Nossa senhora! Ele cansa, né? O que você cansa? Cansa! Traz ele de novo! Traz ele de novo! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui! Ele tá vindo, pai! Fica aí na verdade pra você ver! Olha lá! Pequeno, pequeno! Ah, é pequeno! Veja a cara grande aqui! Aqui, ó! Aí, ó! Olha lá ele de novo aí! Vamos ver! Vamos ver a cara do Bitello! Vem aqui, rapaz! Aparece aí! Põe a cara pra ele ver! Vê! Põe a cara aí! Olha ele aí, ó! Olha o tamanho do bicho! Olha ele aí, ó! Olha! Vem aqui, rapaz! Nossa senhora! Vou tirar isso! Ele vai fora d'água, não! Ele vai fora d'água! Ele vai fora d'água! Olha aí, rapaz! Ele tá lá, vai ficar brigando, ó! Que sim, rapaz! Que nós pegamos jacarei! Assim nós pegamos jacarei, ó! Vem pescar trair, nós pegamos jacarei, rapaz! Deixa ele bater na água! Deixa ele bater na água! Aí, ó! Vem bater trair no sapinho! Aí pega jacarei, rapaz! Aí pesca mesmo, ó! Aí, ó! Dia 18 do 2 de 2020! Agora deve ser umas 6, 6 e pouquinho! Hã? Olha aí! Nossa! Se você dá corda pra ele, ele vai embora! Olha o jacarezinho no sapinho! Olha lá, ó! Sapinho da Deadline Vermelho Branco! E esse é o pegador de jacarei, hein! E esse pega jacarei, ó aí! Bichinho bonitinho! Bicho é bonitinho, hein! Sortar ele agora! Aí, ó! Tiramos o sapinho da boca dele! Deixar o bichinho embora! Já cortei! Deixei ferro nele pra não machucar ele depois! Deixa o bichinho pra vida! Porque... Já adora matar! Ah! Eu não mato essas coisas! Deixei ele que vai embora! Sorte ele, cara! Vai embora, meu filho! Deixei ele! Vai sozinho! Na era! Se ele não come sapinho, não dá um jacarei! Judiação! Coitado! Eu dou! Eu dou!